Eita Peraí gente, deixa eu se querer Porque jogou muito difícil Eita, peraí gente Peraí gente Peraí Peraí gente Peraí Peraí Ah, fica era peraí gente Peraí Peraí Vai agora Vai agora onde eu jogo Peraí Pelo amor de Deus meu Peraí gente Peraí A gente tem que seguir o caminho aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tem que seguir esse caminho aqui Até chegar esse baú Eita Que horror Que horror Vou ver um anúncio Se tem alguma coisa Será que vai aparecer o micro-ondas Deixa eu ver isso Rachaduras feias Isso é muito doido Então não vai querer isso não Que essas coisas Tira Gira Na cabeça de abóbora Então é aqui É calciando meu Não, não quero clicar na sala justa Amado Não, não quero clicar na sala justa Olha só 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 Peraí Peraí Só deixa eu dar um pulso pra ele Que ele não pode ficar com sono Peraí 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 Deixa ele com fome Peraí Deixa ele com fome Peraí Cadê Cadê A porção de fome Aqui Peraí Como que ele não pode ficar com fome Tem um pulso pra ele O que é isso? Não tem problema, tá bom? O que é isso? Por aí, gente Por aí O que é isso? O que é isso? Eu sou de inimigo E eu vou subir Olha, a gente abriu um negócio Ele tá adulto, velho Ele vai ser o papai Olha, meninas, olha Parabéns Olha, parabéns O que é isso? Juba de leão Uma roupa de leão Carê, carê, carê Carê, carê Juba de leão Juba de leão Juba de leão Aqui A chuva de leão Será que ele tá uma roupa de leão? Uma Coisa Olha, já abriu O que é isso aqui, velho Eu não Aqui, ó Pera aí Olha Agora Agora tem que chegar até 60 Aqui Não 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 Não apareceu nenhum aniversário Aqui é o aniversário Então foi isso Fim